Olá, hoje é 2 de fevereiro de 2021, terça-feira, um dia depois da espetacular vitória do Centrão e do seu presidente, o presidente do Centrão, o Jair Bolsonaro, lá no Congresso. Essa vitória, na verdade, foram duas. Na primeira delas, na mais importante, Arthur Lira, deputado do Centrão, discípulo de Eduardo Cunha, o famoso caranguejo do propinoduto da Odebrecht, teve 302 votos contra 145 de Baleia Rossi, o candidato do grupo de Rodrigo Maia. O Arthur Lira ganhou ali com... Eu já estou bastante distante da minha juventude, mas me lembrei muito do capote, na época em que eu jogava vôlei lá no seminário Redentorista de Campina Grande. O capote, né? A verdade é que foi mais do que o dobro. O dobro seria 160 votos e o Baleia Rossi só teve 145. A sua foi maior ainda na Simone Tebet, como o Baleia Rossi do MDB. Ela apanhou de um senador de primeiro mandato, o Rodrigo Pacheco, do DEMO de Minas Gerais, por 57 a 21. Foi uma surra, né? A vitória do Bolsonaro é inédita. Não me lembro, na minha atividade de repórter, de 52 anos, ter acompanhado uma vitória tão grande de um presidente da República sobre... na Câmara, na presidência da Câmara e na presidência do Senado. Com essa vitória, o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, voltou a ser o Zé Ninguém. Também, quer dizer, eu fico até um pouco assustado com a minha lucidez, porque eu venho prevendo isso desde o governo Temer, desde o impeachment de Dilma. Quando ficou claro para os senhores deputados e senadores que não era conveniente para a quase totalidade deles, a grande maioria no mínimo, que as operações policiais e do Ministério Público, como a Lava Jato, a Greenfield e outras, continuassem tendo a importância e o prestígio, o apoio popular que tinham, de vez que os expunham àquela famosa frase da propaganda da Orloff, você sou eu amanhã. Cada deputado ou senador que vota por alguma lei que aumente o combate à corrupção, que torne mais difícil roubar o erário, esse deputado é sempre alertado que ou ele é condenado ou é suspeito, ou ele é processado ou é denunciado, ou então é alguém que gostaria também de participar desse banquete, desse banquete da República de Saló, aquela República na qual o Benito Mussolini ficou em quarentena, sustentado pelas tropas de Hitler. Pois é, então foi uma vitória espetacular. Acho que o Bolsonaro vai tirar muito proveito disso, principalmente nas suas pautas ditas de costumes, que é tudo o que ele quer. E enquanto tem muita gente dizendo que o Centrão vai ter muito poder, vai comprometer, não, o Centrão vai dar ao Bolsonaro aquilo que ele mais quer agora, ou seja, alguém para governar, porque ele é mandrião, como diz o Marco Antônio Vila, ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, ele gosta de passear de moto, ele gosta de passear de barco, ele gosta de tirar folga em praia, ele não gosta de dar expediente. Então alguém que trabalhe por ele, alguém que governe por ele, a quem ele possa transferir a responsabilidade, que é a sua principal atividade nesses dois anos de presidência da República que ele teve. A questão toda é que a fome do Centrão é pantagruélica, usando aqui essa definição da obra do Rabelais, no sentido de gulosos, eles são gulosos demais, eles querem sempre mais. Mas a chamada viúva, os cofres da viúva estão aí à disposição deles. Tudo o que o Bolsonaro pede, na verdade, do ponto de vista macro, é muito pouca coisa. Ele quer se livrar das acusações que pesam sobre o passado dele, de colaborador da milícia de Rio das Pedras, de fazer extorsão de funcionários do gabinete dele na Câmara, e principalmente do gabinete do Filho, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. E isso ele consegue com a penada de um juiz do Superior Tribunal de Justiça, ou principalmente do Supremo Tribunal Federal. Tem sempre lá alguém disposto a fazer uma coisa benemerente em relação a algum bandido sobre quem a nação começa a tomar conhecimento do que ele fez no verão passado. O que é o caso da família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Peculato, lá no gabinete comandado pelo Fabrício Queiroz, etc. A esquerda não está preocupada com isso. A esquerda roubou muito mais do que qualquer um possa ter roubado na história do Brasil, no governo Lula. O que eles estão preocupados agora é tentar desmoralizar o Sérgio Moro a partir da cumplicidade do senhor Ricardo Lewandowski, que cometeu a suprema falha, falta, a suprema infâmia de permitir que hackers produzissem provas, crime, quebra de sigilo do telefone da autoridade, para ficar pegando perinhovo na história da relação do Moro com o Dallagnol e com os procuradores da Lava Jato. Tudo o que a esquerda quer é isso. Aí você vai dizer, não, mas a esquerda também quer uns carguinhos na mesa. É, a esquerda, a direita, todos os partidos querem um carguinho na mesa. E o que elegeu o Arthur Maia foi exatamente isso, o carguinho na mesa, a verba de gabinete. E o Arthur Maia faz isso com prazer e depois surpreende os idiotas que o seguem achando que eles vão participar do banquete. Quando, olha, presta atenção, eu vou tratar desse assunto no fim quando eu falar de um artigo que eu publiquei hoje, ontem à noite, no meu blog do Estadão. Quando o Arthur Lira fala em nós, nós, ele não está se referindo a nós, o povo, como aquela expressão tão famosa dos pais fundadores, we the people, nós as pessoas. Não, ele está falando nós a turma dele. Ele está fazendo agora tudo o que seu mestre ensinou. E seu mestre é ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Cunha. Eduardo Cunha está em uma cadeia em Curitiba, mas o que ele fez foi exatamente o que Eduardo Cunha fez para assumir o poder total na Câmara dos Deputados. vetou todas as indicações dos partidos, mesmo os que apoiavam na esquerda, para relatores, presidentes de comissões e carguinhos que dão bastante ocupação, empreguinhos na mesa. o Arthur Lira não me surpreendeu em nada. Nem quando comprou votos, usou 3 bilhões e meio, segundo o levantamento do Jornal do Trabalho, o Estadão, para comprar votos com emendas parlamentares, está aí prestes a criar ou recriar mais três ministérios e por aí afora. E agora, o que é que ele faz? Agora ele vai fazer o que o Cunha ensinou a fazer. Eu só estou achando extremo porque é que deixam o Cunha na cadeia, talvez o Cunha seja inconveniente, a companhia do Cunha lhe seja inconveniente. Não sei, o que é certo é que tudo o que o Cunha fez já mostrava que isso ia acontecer. E tudo o que a Câmara quer é exatamente isso. A Câmara, em sua grande maioria, com pouquíssimas exceções, e o Senado, o que eles querem é garantir a própria imunidade, a própria impunidade e defender a famíglia Bolsonaro dos seus crimes do passado é pão com manteiga, é coisa fácil de fazer, que é o que eles vão fazer. E isso é muito mais importante do que... O Bolsonaro nunca foi um rei do liberalismo, querer privatizar, nada disso. O Bolsonaro é um deputado do baixíssimo clero e está fazendo o jogo do baixíssimo clero corrupto, ao qual ele pertence. Então, não há nenhuma novidade nisso. O Paulo Guedes, hoje, eu aconselho você a ler o editorial do Estadão, o ministro que prometia, o título é maravilhoso, a respeito do Paulo Guedes. Eu vou ler aqui o fim do editorial. Assim, mesmo que conte com a boa vontade da nova direção da Câmara, o ministro Paulo Guedes terá que demonstrar qualidades políticas até agora inéditas para conciliar a emergência nacional, em razão da pandemia, a conta a pagar pelos votos dos candidatos governistas ao comando do Congresso e os impasses sobre o orçamento. Tudo isso em meio à sabotagem de Bolsonaro. Salvo um milagre que, de uma hora para a outra, ponha Bolsonaro e o Centrão a trabalhar pelo bem do país, restará à nação continuar ouvindo promessas que não serão cumpridas. Eu quero também aproveitar para dizer que o Rodrigo Maia é uma falácia, é uma farsa. Rodrigo Maia é um deputadinho do mais baixo clero. O Rodrigo Maia quase não teve votos para se eleger e nunca teve essa grandeza épica de defender a democracia. Ficaram na gaveta do presidente da Câmara 56 processos de impeachment do Bolsonaro. Ele, rompante, quando brigou com o ACM Neto, que tem a astúcia, mas não tem o talento do avô, do qual herdou o nome, ele ameaçou que ia pôr. No dia seguinte, não pôs processo nenhum de impeachment na gaveta, não fez nada, não rompeu com o partido como prometeu, ficou tudo por isso mesmo. Eu não tenho mais vergonha disso, não tenho mais nem nojo. Já que o Legislativo resolveu virar as costas para a nação, eu estou do lado que eu sempre tive, do lado do cidadão, do lado do povo. Então, o Congresso nunca esteve a serviço do povo. O Congresso sempre esteve a serviço. Eu sempre, desde menino, no meu começo do jornalismo político, nos meus 20, 30 anos, eu sempre disse que o Congresso Nacional não é o poder que representa o povo. O Congresso Nacional é um clube privado, fechado, que atende aos interesses dos seus membros. Agora, num dia como hoje, de uma vitória tão flagrante de um governo que prepara um golpe chavista, isso eu também tenho alertado. Às vezes, eu tenho muito medo da minha lucidez, porque eu tenho alertado sobre isso. O Bolsonaro, ele só não dá um golpe, um alto golpe chavista, porque ele não tem o talento do Hugo Chávez. O Bolsonaro é, no máximo, se você exagerar muito, alguém que possa ter a inteligência do Nicolás Maduro, que é o motorneiro, sei lá o que é que ele é. O Chávez era um oficial do Exército preparado, o Bolsonaro não é. O Bolsonaro é um mal militar, como eu já disse aqui várias vezes, terrorista, que tentou botar bomba em quartel e no Guandu, e foi absolvido por uma absoluta insanidade dos ministros do Superior Tribunal Militar. Mas eu quero, num dia como hoje, que está todo mundo aí, foi para uma festa, inclusive, que eu quero cumprimentar o meu amigo Díder Sampaio, um grande fotógrafo, fez uma reportagem espetacular, sobre os 300 bandidos que foram festejar com a tolira, sem máscara, com muita proximidade física. e eu quero, no meio dessa farra da pandemia, uma farra para aumentar o contágio do novo coronavírus, cumprimentar quatro parlamentares que tiveram um comportamento, para mim, surpreendente. São muito poucos. Dois senadores em 81? Muito pouco. O Jorge Cajuru, por exemplo, me surpreendeu com um discurso meio irreverente, como ele é, mas um discurso corajoso. O Lazier Martins não me surpreendeu. É um senador lúcido, sensato e o discurso dele foi nessa linha. É uma pena que nós não tenhamos podido assistir os discursos porque estávamos vendo na televisão comentaristas e comentaristas, especialistas e especialistas, quando os verdadeiros discursos, os bons que precisavam ser ouvidos ou os maus que também precisavam ser ouvidos eram deixados de lado. Mas eu quero chamar a atenção para dois representantes do povo que me representam. Um deles é o deputado Kim Kataguiri. Eu quero citar uma frase do discurso do belo, brioso, bravo, corajoso, ilustre discurso do deputado paulista Kim Kataguiri. Eu, inclusive, o cumprimentei na hora porque é um discurso maravilhoso. E ele terminou dizendo o seguinte, prefiro perder uma eleição do que perder minha alma. Prefiro perder uma eleição do que manchar o nome da minha família, me associando a bandido. Essa vergonha eu nunca vou dar para a minha mãe. Se prepara, Jair Bolsonaro, sua hora vai chegar. Você vai aprender que quando se vende a alma ao diabo, o capeta cobra com juros e correção monetária. eu quero também cumprimentar, aliás, o Kim Kataguiri deu uma entrevista maravilhosa para mim, está rolando até hoje no sábado, subindo as visualizações, já passaram de 20 mil, etc. E também o outro que deu uma entrevista na série de uma entrevista no sábado foi o Alexandre Frota, também deputado federal por São Paulo. E o Alexandre Frota fez um discurso no mesmo tom, do Lazier, do Cajuru e do Kim Kataguiri. E eu quero ler aqui um pedaço dele. Mais ou menos o mesmo alerta que o Kim fez ao Bolsonaro, ele fez, inclusive, dizendo, você está me vendo, então preste atenção. Mais cedo ou mais tarde, Jair Bolsonaro terá de responder perante a justiça por suas ações e omissões durante a pandemia. A favor de seus interesses e dos seus familiares, Bolsonaro abriu mão de liderar a nação em um de seus momentos mais dramáticos. Bolsonaro sabotou os esforços de coordenação contra a pandemia entre os estados, não incentivou as medidas de segurança solicitadas pela OMS e pelos nossos cientistas, usou o cargo para desinformar a população e para comprar votos. O julgamento de sua história, Bolsonaro, virá, o tempo dirá, como você, um dos piores presidentes do Brasil, armou, como se falou, um dia acaba e esse dia há de chegar. Hoje, inicia-se um período sem limites, com abuso de poder, com armações, compras de votos e corrupção escancarada. É isso mesmo, a corrupção do Bolsonaro é escancarada. Mas eu quero, antes de terminar, dizer para você, eu tive um daqueles meus rasgos de lucidez, que são breves, mas que acontecem às vezes, e escrevi hoje um artigo, está fazendo muito sucesso no meu blog. Esse artigo vem de uma prática de três anos no seminário. Eu não sou um católico fervoroso, não vivo na igreja, mas eu tenho um bom conhecimento da história do cristianismo. Então, eu me aproveitei de dois lemas tirados de forma completamente suja da limpa tradição católica para mostrar o que está acontecendo de verdade nesse pacto de bandidos para tomar em conta de uma república de bananas podres, que é o Brasil. O título do artigo é Venha a nós e ao vosso reino nada. A linha fina, ou seja, aquela linha que abre o artigo na parte, não no jornal, quando é impresso, mas na internet, eu resumo da seguinte forma. signo da generosidade franciscana virou lema de barganha de verbas por apoio trocada pelo acréscimo à sentença da oração de Cristo na instauração da democracia entre aspas sem povo dos populistas. E como eu sempre gosto de chamar atenção para a parte final dos artigos, eu quero dizer que os meus dois últimos parágrafos são os seguintes. Eduardo Cunha, o mais bem-sucedido líder do Centrão que Roberto Cardoso Alves e Ricardo Tioza criaram, mofa numa cela de prisão em Curitiba condenado por corrupção à espera de que a benevolência da maioria do Supremo Tribunal Federal o livre, embora com a real intenção de limpar a ficha sujíssima de Lula. Ele deve orgulhar-se do mais leal dos discípulos. Lira deu um dos meros dez votos contra a cassação do ex-presidente da Câmara que caçou Dilma Rousseff e não evitou o inevitável. Lira não deve ser acusado de excesso de franqueza por incorporar o próprio vademé com da impunidade para todos, da greia, todos da greia, do time, da turma, da turma, da patota, uma vez que ele não teve a intenção de avisar o povo brasileiro que este está fora do pacto, pois reservou tudo de bom e do melhor só para nós. Ele deixou bem claro que não era mais eu, era nós do bando. Perdão de penas, verbas parlamentares bilionárias e nomeação de parentes e apaniguados no novo torpe com lúio do poder. Evangelho quer dizer boa nova. No vademé com de Cunha e Lira, a primeira pessoa do plural não se reserva ao povo de Deus, mas os eleitos, entre aspas, do próprio cabaré que administra o inferno para o resto da nação. mas quero deixar uma palavra positiva que é a esperança da existência de representantes que realmente representam o povo. Eu citei quatro, mas há outros, pena que sejam tão poucos que não enfrentam essa avalanche de canalice, de safadeza e de mau caráter que vem se avolumando e tomando conta do poder legislativo hoje de costas para o país. Bom, eu fico aqui direto ao assunto em pé e sua verdade nos salvará.